Mas em casa sempre nós podemos fazer a diferença. Dona Maria Tugira, gostaria de falar? Faça a palavra para a senhora. Boa noite a todos e a todas. Eu quero detalhar um pouco a questão do lixo, porque eu tenho vários anos nessa profissão, tenho conhecimento do que é trabalhar no lixo, na região urbana e também no lixão. E também tenho conhecimento da questão da educação ambiental nas escolas e também nas residências. Há quatro anos a gente vem trabalhando, dentro de 2013, no final de 2013, de residência em residência, nos dez bairros que a gente tem no nosso plano de trabalho, e levando pão preto, e já fizemos seminário, e campanha de educação ambiental na praça, e a gente está sempre levando de casa em casa, e de comércio em comércio, o conhecimento da separação dos resíduos. E o que a gente pode ver aqui na cidade de Orobaesa, como eu falei aqui nesse projeto aqui, da espinalização, a gente tem que começar pelos grandes geradores, principalmente pela faculdade daqui de Orobaesa, que é a Unifamba, que tem vários lixões acumulados dentro da própria faculdade. E como é que a gente vai ensinar os moradores que não têm, às vezes, o mínimo de conhecimento, se a gente não tem dentro das próprias faculdades, dos próprios estabelecimentos de ensino, a separação do lixo. Nós andamos de escola em escola, eu já fiz divulgação até nas escolas do interior. Aonde a gente é chamado, a gente vai lá, a gente leva o cartaz para mostrar como é que é a separação do resíduo, de que vem da indústria, do comércio, para a residência. Então, o que falta é mesmo a educação dentro de casa. Dentro de casa. Tem que comentar o pressuposto todo, parte da educação. O que a gente vem fazendo? Casa catadora, casa catadora que está aqui sentada, já bateu de porta em porta, levando um panfletinho, a gente já procurou projetos para nos auxiliar, até com adesivo para colocar nos carros, na porta das casas, e dentro desses quatro anos, a gente ainda não teve uma resposta. Por quê? Porque isso é cultural. E as pessoas não querem mudar, e não é fácil mudar a cultura do povo. Hoje eu estou vendo aqui várias penalizações que tem nessa lei aqui, não vi nada que contente a coleta seletiva, e pelo contrário, aqui ainda tem que penalizar o catador. Penaliza o catador que está na rua, está na beira do rio, está lá dentro do rio, tirando o que está lá, e levando para dar a destinação correta. A gente hoje, nós, da CLAM, não sei as outras associações, porque eu não posso falar por elas, vou falar pela CLAM, mas hoje a gente está tirando em torno de 15 toneladas, metros, só de lata, de sucata, da beira do rio, que é dentro do rio, desses lixões candestinos que tem em toda a cidade do Uruguaiano. Na verdade, hoje a gente tem uma central de triagem frente ao antigo lixão de Uruguaiana, que tinha dentro aqui de Uruguaiana, que foi fechado, e hoje a gente está sobrevivendo ali todos os dias com o perigo de pegar fogo até dentro do próprio calpão da letra e acho, porque não tem aonde está a destinação das residências, dos pneus, das obras de árvore, das obras de madeira, e estão colocando aonde? Naquele emprego que tem ali. Então, eu acho que nós, como cidadãos, não devemos só pensar em penalizar, mas nós também temos que dar destinação para as pessoas onde é que vai colocar. De cinco e cinco minutos para um caminhão, uma caminhoneta lá na central de triagem, com lixo. E aí me perguntam, aonde que eu coloco? Eu mando o quê? Lá na área de transbordo. Lá na área de transbordo também não recebe, porque não recebe nem o resto dos nossos resíduos. Aí a gente acondiciona, coloca no esbergue, a gente mesmo paga o transporte para levar e chega lá, não tem como colocar lá, porque não pode, ou está cheio, ou não tem como descartar lá. De repente, nós também, enquanto catadores e com a sociedade organizada, não vamos ter onde colocar nosso resíduo. E aí nós somos responsáveis. Por que que quando, às vezes, tem reclamação lá na Secretaria do Meio Ambiente, que nós não pegamos vidro, nós não pegamos vidro. Por quê? o município não tem onde colocar o vidro. E como a diretora Sheila falou aqui, no momento que eu pegar uma bolsa de vidro, eu tenho que dar destinação, mas aí é correto. E eu não tenho como colocar. Então, se eu pegar um caminhão de vidro e colocar lá no pátio da central de triagem, de repente, quem vai ser acionado e multada é a sociedade. Então, nós não podemos também ter responsabilidade por isso. E a Uruguaiana, hoje, está vivendo um caos nessa área de limpeza urbana. porque eu passo o dia inteiro nas ruas de beco e beco, de biela e biela e de beira de rio e beira de rio. E sei aonde tem lixão clandestino e aonde não tem. Então, a gente tem que ter todo o cuidado para elaborar essa lei aqui, beber a quem vai contemplar, quem vai fazer essa fiscalização, porque eu acho que não existe um fiscal mandar atrás de cada cidadão que está descartando o lixo incorretamente dentro de a Uruguaiana. Eu acho que a gente vai ter que pensar bem a forma dessa lei aqui, de que forma que a gente vai encaminhar, que os senhores vão encaminhar. Eu sou leiga no assunto, porque eu sou uma seca analfabeta, eu só estou falando pelo aquilo que eu leio. Eu costumo dizer que eu sou uma autodidata, um autodidata, porque tudo que eu sei eu aprendo porque eu leio. Eu vi por cima aqui. E em 2017, a gente também ajudou a elaborar uma lei para a colete seletiva que está aqui na Câmara de Vereadores, que ela não passou na comissão de serviço porque ela não tinha uma dotação orçamentária. E depois a gente tentou tirar para ver, para tentar organizar com o gestor público, com o executivo para ver se a lei vinha para a gente debater na Câmara. E até agora a gente não conseguiu. Aonde também tinha as penalizações para a comunidade. E a comunidade não se parece e a gente como catador que está diariamente, que o nosso trabalho é feito diariamente, de segunda a sábado, a gente sabe a residência que separa e a que não separa. E hoje os grandes geradores são os donos de bares que estão descartando uma grande quantidade de vidros e de lixos nas beiras do rio e nos cantos da cidade que se formou o lixão. E o que me deixou aqui mais triste é que é finalizar o catador que está na rua diariamente. A gente precisa se organizar. O que a gente tem que fazer? Organizar mais associações. Mas para isso a gente precisa também do apoio do poder público. Hoje nós temos um convênio com a prefeitura que recebemos 37 mil reais. E ainda pergunta tem muita gente que vai perguntar mas o que vocês fazem com esse dinheiro? Nós temos 50 pessoas trabalhando nós temos que fazer um operacional de uma coleta que quando chega lá no fim do mês ela tem déficit. E cada um dos senhores que está aqui eu já tenho convido que colocar aqui na ponta da caneta que vai sobrar verso. E só o que a gente pode fazer para melhorar essa situação do problemático do lixo não é a empresa privada que vai vir aqui e dizer que tem uma varinha mágica para dar fim no lixo porque isso não tem. Não tem porque o lixo é gerado diariamente a toda hora e todo momento. Eu sempre eu costumo dizer que não existe varinha mágica para dar destinação correta para dar assim vai terminar com a problemática do lixo. Somos nós a comunidade que temos que pensar o certo para nós dar uma finalidade correta para esses resíduos que nós mesmos geramos. Nós somos chamados de lixê mas não somos nós que geramos lixo pelo contrário nós estamos ajudando a comunidade a dar uma destinação correta e isso é um trabalho de saúde pública. Por isso que hoje nós estamos aqui todas as catadoras e os catadores porque a gente vem há meses sabendo que está tendo elaborado um projeto tem reuniões dessa comissão e eu sempre penso assim onde fala de resíduos suários de destinação correta de resíduos fala de catador porque quem está lá na ponta dando destinação correta e ajudando a diminuir toneladas e toneladas está dando economia para o município aí economia porque hoje nós estamos gerando em torno de quase 60 toneladas de reciclável mesmo que a gente carrega no longo e isso aí é economia para os cofres públicos então por isso que eu acho que eu peço para os senhores respeitovamente que quando se elabora qualquer coisa que a gente respeita a resíduos que também nos convide a participar muito